Manuel Ó Maio Porque me acordas tu, ó Maio, da noite que me fugiu Tu que me roubas o som no meu aio Para que me recordares tu, ó Maio, da mãe que me pariu Matas-me a noite nesta insónia Despertas em mim o que não esqueço Lembras-me quem não me sai da memória Enquanto me foge à noite Pensando nela eu te agradeço Escuta lá o primeiro de Maio Neste novo amanhecer Se saio do sono a teu mando E se fico aqui lembrando quem me fez a mim vir ver Contigo não fico aborrecido Até te dou valor Porque há muito que cá ando E se tu acabas de nascer E te chamam trabalhador A ti quero de novo agradecer Por não a fazer-te esquecer Enquanto os dois cá formos andando Obrigado, Maio De Cláudio Manuel Recitado por Manuel Jorge E aí E aí Obrigado.